Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando como que remove o bug do analógico no emulador GameLoop. Aquele bug chato que sempre acontece nas partidas e você vai lá, move o mouse e fica movimentando a tela do nada, né? Então é esse bug aí que hoje eu vou estar resolvendo pra você. E se você ainda não tem o emulador instalado no seu computador e se você não sabe baixar também, eu tenho um vídeo aqui na descrição, muita gente não sabe onde é a descrição, é só clicar aqui e mostrar mais. Vai estar a descrição do vídeo ou aqui no card, eu não sei se o YouTube vai botar, mas eu acho que sim, né? E muito obrigado quem está assistindo meus vídeos até o final, isso ajuda muito na retenção do canal e dos vídeos. Então muito obrigado por assistir meus vídeos até o final. Os vídeos aqui do canal tem uma média 10 e 15 minutos, então não é muito tempo. Então vamos começar, como você pode ver, já baixei meu GameLoop, já atualizei, já instalei o Free Fire e tá tudo certo aqui, né? Tá tudo certo. A parte de configuração de emulador também eu tenho vídeo ensinando, então vão lá assistir. Hoje é só configurações dos botões, tá? Pra não bugar mais. Então isso aqui eu já ensinei, né? Se você tem placa de vídeo, eu tenho uma placa de vídeo só que tá meia zoada, não sei o que aconteceu, mas mesmo assim eu consigo ativar ela porque eu tenho uma, né? Então é muito simples, se você tem placa de vídeo, bota DirectX, se você não tem, OpenGL ou modo Intel, se o teu PC for da Intel. Tá bom? Isso aqui eu deixo sempre no automático, eu não mudo nada disso. Então vamos ver as configurações aqui pra não dar mais aquele bug. Eric, pode dar? Pode. Emulador dá bug, não tem o que fazer. Mas você pode ajeitar pra não dar tanto assim. Então esse vídeo, pessoal, não é de como remover completamente o bug do analógico. De vez em quando vai aparecer, dependendo do mouse e do jeito que você joga, vai aparecer o bug. Então fica difícil consertar perfeitamente. Isso só o emulador, o dono do emulador que pode consertar isso. Eu já não posso. Eu só tento configurar pra não acontecer com muita frequência esse bug. Então fica mais difícil consertar perfeitamente, permanente, pra não acontecer mais. Mas isso aí é assim mesmo. Emulador é emulador. Então vamos começar clicando em Hub Personalizado. Só pra gente ter uma noção. Se você já instalou o emulador pela primeira vez, você clica em Ctrl, que vai aparecer o seu mouse. Eric, o meu não é Ctrl. É sim. Pra todo mundo vem Ctrl. Pra mim também vem. Se você tá assistindo esse vídeo, nesse exato momento, nesse ano, é Ctrl. Eles podem mudar, mas eu acho que não vão mudar não. Não precisa, não tem necessidade de mudar o teclado. Acho que não. Enfim. Mas se você quer saber mesmo onde que é, é só clicar aqui nessa opção de teclado. Nessa opção aqui é Ctrl. Então você seleciona. Se vir em Shift, se vir em Alt, vai aparecer aqui. Mas ele vem em Ctrl. Eu deixo Ctrl mesmo. Isso aqui não precisa mudar quase nada. Você só vem aqui e bota uma tecla se você usa a nova arma do jogo, né? Eu de vez em quando uso, então eu deixo a tecla H. Que já tem aqui, né? Não sei por que tem um H aqui do nada. Mas eu vou botar aqui a tecla H. Aqui o clique direito do mouse, né? Que é a mira do mouse. Então é essa aqui, ó. Clique direito. Já vem automático no emulador. Se você abrir o emulador e tudo estiver aqui no canto, tudo bugado, é só você ficar fechando e bota automaticamente, tá? Então é muito fácil. Então você vai deixar do jeito que tá. Você só vai organizar aqui. Você só vai organizar. Se você quer botar alguma coisa aqui no emote, você bota. Mas eu não uso, tá? Eu não uso. De vez em quando, as configurações, os botões vêm meio torto, né? Não fica certo. Então você vem aqui, ó. E só bota em cima certinho. E deixa ele ali perfeito, né? Então o intuito do vídeo é o bug do analógico. Que é esse analógico aqui, ó. Então o que dá mais bug no emulador é o analógico. Então você pode tentar deixar ele aqui, ó. Então clica no analógico e deixa ele mais pequeno possível. E você deixa ele embaixo aqui dos nomes, ó. Não tem como diminuir mais, né? Infelizmente. Então você deixa ele aqui embaixo dos nomes. Isso aqui é shift, né? Isso aqui é shift pra você correr, né? Aqui tem um E do nada. Você pode fechar. Eu não sei por que que tem um E. Esse aqui é o botão, né, pessoal? Isso aqui é o botão que dá bug no analógico, né? Você mexe o mouse e mexe o analógico. É a mesma coisa que você apertar W, D, A e S, né? Então esse analógico você deixa aqui embaixo, ó. Tenta deixar ele aqui. Eric, ali não funcionou. Deixa ele aqui nesse lado. Ou nesse lado. Ou lá em cima. Muda ele de lugar. Até não acontecer mais. De vez em quando ele vai acontecer. Mas pra não acontecer com muita frequência, deixa ele em qualquer lugar aqui da tela que não dá bug. E vamos clicar em salvar, né? Vamos clicar em salvar. Nesse botão verde. Clicando em salvar, você pode... Aperta CTRL pra voltar aqui o mouse. Você fecha isso aqui. E você vem aqui e abre o emulador, tá? Clicando aqui você pode voltar e fecha aqui também. Ok. Vamos clicar aqui. Vamos ir numa batalha treinamento só pra gente ver se tá funcionando. É sempre bom você ir numa batalha treinamento só pra ver se tá funcionando. Depois você vai lá e joga, tá? Pra ter certeza que tá tudo certo. Então, vamos que vamos. Vou abaixar aqui um pouco o volume. Muita gente também fala que não tá saindo som no emulador. Isso pode ser o Windows ou o próprio emulador. Desinstala e instala novamente, tá? Aqui pra mim tá travando um pouco, pessoal. Porque eu não tenho mais placa de vídeo aqui no computador. Mas, enfim, vai fazer o que, né? Então, aqui você seleciona uma arma. Eu vou pegar aqui uma SCAR. Só pra mim testar a mira pra ver se tá funcionando. Vamos ir até lá e ver se tá tudo certo. O que dá mais bug no analógico é a pessoa ficar pulando. Isso aí, a pessoa ficar pulando, dá muito bug. Mais do que o mouse. Então, você tem que cuidar também a parte de pular. Depois eu volto lá e vejo se tá tudo certo. Mas, enfim, vamos continuar aqui com essa configuração que eu botei. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu abaixar mais aqui o som, né? Mira tá funcionando de boa. Ali, ó. Mira. Vamos pular várias vezes pra ver se dá aquele bug lá. Então, como você pode ver, eu deixei o analógico aqui no canto da tela, ó. Embaixo do mapa, tá? Dava até pra botar o analógico em cima do mapa. Mas tem gente que usa o mapa, né? Mas, se você não é muito de abrir o mapa, deixa em cima do mapa o analógico. Tá bom? E daí não pode bugar mesmo, eu acho. Eu acho, hein? De vez em quando eu uso o mapa, mas não é sempre. Mas quem usa bastante, aí não tem como, né? Beleza. Então, vamos ver aqui se tá tudo certo. Vamos pegar aqui uma arma normal, né? Vamos pegar aqui a nossa arma nova, que é a Vector. Achei a Vector. Vamos pegar ela aqui. Vamos pegar duas. E quem se lembra aí que eu botei, né? H. Então, vamos apertar H do teclado e selecionemos as duas armas ao mesmo tempo. E não tá dando aquele bug no analógico, como você pode ver. Ainda não tá dando, hein? Então, joga bastante, testa bastante aí. Então, joga bastante, testa, pra ver se tá funcionando bem. Antes de você... Ó, deu aquele bug no analógico. Olha, é esse bug aqui, ó. Você mexe com o mouse e o personagem fica se mexendo. É uma coisa chata isso aí. Bom, enfim. Vamos voltar lá e ver o que aconteceu. Então, pra gente tentar resolver isso, tentar, ok? Não é fazer e ponto final. Tentar. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou fechar o sistema aqui do emulador. Eu vou ir lá no jogo. Vou vir aqui, ó. Nas configurações... Aqui nos controle. E vim aqui em Hub Personalizado. Esses botões é do próprio jogo. É do próprio jogo. Depois a gente vai lá ver do emulador. Esse aqui é de pular, né? Então, você tenta deixar ele aqui em cima, ó. Deixa ele aqui. O negócio de pular. Salvar. Volta aqui. Você volta em Hub Personalizado, pra você ter uma noção onde que tá o botão. Ele tá aqui em cima, ó. O botão tá aqui em cima. Clica em salvar. Volta aqui, né? Vai no emulador. Clica aqui no botão das configurações do emulador. E vem aqui, ó. E bota a opção. Aqui, o espaço, né? Você deixa aqui em cima. Que é onde você clicou pra deixar ele pular. Você deixa lá em cima, onde você botou. Nos controles do próprio jogo, tá? Então, é muito fácil. Você vem aqui. Você deixou aqui, né? E você bota lá o botão de pular do emulador. Normal. Clica em salvar. Volta. E vamos ver aqui se tá funcionando. Control. Olha, ó. Tá pulando. Normal. A gente só mudou de lado o botão. Então, é só você mudar. Tá? Eu tô jogando já há bastante tempo e não aconteceu nada de bug no analógico, tá? Então, como você pode ver, tô jogando aqui há bastante tempo e não tá acontecendo bug no analógico. Tô pulando muito aqui e não tá acontecendo bug. Ok? Então, eu acho que tá de boa, hein? Eu acho que eu descobri o que pode fazer pra não acontecer mais esse bug. De vez que você deixar o botão aqui, junto, né? Normal. Como que é o padrão do jogo. Você deixa o botão aqui, ó. Tá aqui, ó. O botão de pular. Dá até pra você ver aqui, ó. O botão de pular. De vez que deixar aqui o botão, você muda de lugar. Bota em cima aqui do negócio da arma nova do jogo, né? Que é o vector. Você deixa o analógico o mais pequeno possível. E deixa embaixo do mapa. Eric ainda tá dando bug no analógico. Pega o botão de pular, que é o mais de pular que dá esse bug aí. Você pulando. E você deixa ele aqui, ó. Ou deixa nesse lado. Deixa aqui embaixo, aqui, ó. Bem longe. Muda a forma de botões. Não deixa padrão, não. Olha lá o analógico, como você pode ver embaixo do mapa. Vamos ir lá pegar uma arma nova, só pra gente testar. Apertando o control, você seleciona o mouse. Mirar pra ver se tá funcionando. Tá funcionando, ó. Não tá dando bug nenhum. Isso vai depender também de como você joga, né? Eu jogo de um jeito, você joga de outro. Então, isso vai depender de como você está acostumado a jogar. Então, eu pulei aqui, pessoal. Já pulei aqui muitas vezes. Não deu aquele bug. Que nem deu antes, né? Que eu pulei poucas vezes e já aconteceu o bug. Então, aqui tá tudo certo. Tô meio empolgado aí, né? Porque funcionou bem. Gostei bastante. Então, é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Quem assiste os vídeos até o final, isso ajuda muito na retenção do vídeo do canal. Tudo aí. Da minha monetização, de tudo. Então, isso ajuda demais o canal. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui no vídeo. Depois eu volto e faço mais um pedaço aí. Mas eu acho que não. Se você quer ver mais um vídeo meu, é só clicar aqui, ó. No lado que você vai assistir. Que é o vídeo aí de como baixar e instalar o emulador. Então, é isso. Valeu. Um forte abraço pra todo mundo. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau. Até amanhã.